Música Essa é a história que eu a não deixava, a não deixava, a não deixava E a não deixava, o que vocês querem ver, sangueiro Esse aqui, só tem ideia torta, me desafiou, não é coragem, só é corta mocas Tranquilo, porque cê sabe mano, eu lanço o berro, cê veio, mas eu preferia lá o melro Preferias ver o melro, mas aqui eu trago o osso, mano, o ex, corta mocas eu sou, só corta pescoço Porque eu venho pra te cortar, sabes que agora mano eu sou finto, sabes que estás com isso na orelha, mas com freestyle daqui Mas eu te provo mano, que cê tá errado, foi tentar percoar pescoço, mas cê se fudeu pescoço, tá blindado Não passa nada, sem decorada, vou te matando mano, tô batendo, cê tá com a cara amassada Mas, sabes que eu não me reponho, podes ser o esplendado, mas isto é só tiro no olho, porque eu dou Sabes que eu mando nem improvisação, nem precisido, dá-te esse tiro, não tem visão Mas em várias batalhas eu disse que sou cupido, não é tiro no olho, mas é pedra em teto de vidro Se liga meu parceiro, aqui eu lanço o berro, teto de vidro, hoje eu derrubo o seu império Mas eu te pratico e mano, eu sou ágil e há esteto de vidro, porque tu partes fácil Mano, é assim, sabes que eu sou mais duro, mano aqui trago partitura, mano aqui eu parto e furo Que que é isso? Suas rimas já não tem nexo, é vidro porque cê tá perdendo logo pro seu próprio reflexo Se liga, seu mano, cê tá ligado, cê virou meu lanche, tá perdendo, recebendo autopunch Se vem do autopunch, então a dica sai ilesa, eu já sei que sou reflexo, contigo não morro de certeza Porque, sabes que mano, eu tô ileso e se for morrer, mano, é só mesmo comigo mesmo É tipo assim, cê sabe que te atropelo, cê sabe meu parceiro é espelho, te mato em universo paralelo Se liga, meu mano, aqui não é bis, mas te matando no universo da matrix No universo da matrix, mas eu trago-te a matéria, mano, eu trago-te a matriz Eu trago-te mesmo, mesmo a matriz, mano, somos de outro caráter, somos mesmo de outro cariz Pessoal, pessoal, e na ordem de quem começou, barulho para as batalhas de... Barulho para as rimas do Ítalo Barulho para as rimas do Sanjay O zero Então... e tudo que vai, volta, tudo que vai, volta, menos o quê? Fulinha da conta Pessoal, mais força nisso, coragem! É isso, troca! Somos bons, cara! Somos bons, mas somos muitos! É raro, mas acontece sempre! E vem no wow! Wow! Rimas em 3,2,1 Vê como é que eu venho, sabes que a minha rima menos sempre ela fura, Se eu estou mesmo nesse espelho é porque eu sou o artista e já este dia moldura, Já este dia moldura, sabes que eu parto nesse improvisado, Tu podes ser plasticina e eu cabo na moldura e tu já quis assagem moldava. Sabe parceiro que agora te mostro que cê não aguenta o baque, Você se prova um MC fraco quando não consegue construir um ataque, Pega a visão, cê sabe parceiro? Faço aqui cê dá falha Não consegue ataque porque cê responde em rima da nossa última batalha Não rimo da última batalha porque mano sabes que isso já correu mano Eu nem me lembro dessa batalha e se lembrasse mano isso te aconteceu porque eu já Sabes que agora mano aqui eu vou mesmo reto foi como tu disseste mano Tu tá sozinho, tu só pensas no teu universo paralelo Não é universo paralelo sabe meu parceiro que eu te atropelo Você tá rimando muito mas sabe parceiro mano que você é fraco meu parceiro Só me tá com berro que é isso, você não compete sabe meu parceiro MC de internet Por isso que agora eu vou mandando minha rima tanta palavra Votos mano tá ligado que você é que se perde Mas eu não faço desculpa agora como eu entro mano sabes que mano eu mostro-vos da minha ação Tu diz que é paralelo mas estás pedido que mano é hoje que acabas no chão Mas falas que é assim mas na minha dica sai lisa tu portas tanto de mim Dizes que és meu fã por isso que é que estás a banar a cabeça Cala a boca meu parceiro sabe que agora provando meu verso cê sabe que tá perdido Realmente você até fez um flow da hora mas sabe que o que cê falou não fez sentido Tava tranquilo cê sabe mano que agora faço que você vira meu lanche Ele até fez um flow da hora mas sabe meu parceiro no final faltou a punch Falta a punch então vê que agora que eu entro Ei tu não falta a punch portanto vê que eu trago respeito pai tu Mas não contigo eu não peito porque eu já to farto de bater aqui Vamos agora pra tudo ser humano já to mesmo farto tu ouvir Que que é isso meu parceiro mano cê sabe te provo que você é fraude Quer ir pra terceiro mas isso não faz sentido meu parceiro perdeu logo no segundo round Tranquilo meu mano cê sabe com a sua rima disse te atropelo não vai pra terceiro Porque cê é feio cê sabe parceiro perdeu dois a zero Isso era matéria então sabe que eu disse que trazia a matriz Tu diz ganhaste este round quero mesmo ver o que é que a plateia diz Ha acho que não é isso sabes que tu não conduz mano rima eu fiz rima não conduz Quero ver se a tua rima chega e que condiz Tá bem tranquilo cê sabe te provo na rima que eu vou além Grito pro Sanjay porra gritou ninguém Tá bem tranquilo cê sabe meu mano por isso fica por aqui Te manda na rima cê sabe parceiro chegou no dois zero cê sabe hoje é seu fim Tempo Ai 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 a chapa tá quente Pessoal não foi não foi pronto pá rimas para quem começou rimas rimas outra vez Barulho para quem começou barulho para as rimas de Sanjay Barulho para as rimas do Ítalo Pessoal vou pedir outra vez barulho para as rimas do Sanjay Barulho para as rimas do Ítalo Vai haver contagem de mãos pessoal Mãos no ar para cima do Sanjay Mãos no ar para as rimas do Ítalo Mãos no ar para as rimas do Ítalo Mais que sete Podia ter deixado o meu rumo lá Para o Sanjay Para o Sanjay Para o Sanjay Para o Sanjay Fizeram Para o Sanjay